Hoje vamos enfrentar o Celestial Emperor Indominus Rex, então se vocês ainda não conhecem essa criatura maravilhosa aqui do Primal Fear Fiquem ligados no vídeo de hoje que vocês vão adorar, mano Salve, salve galera, beleza? Estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Ark Primal Fear E galera, hoje vai ser um dia insano, tá? Olha, já quero falar pra vocês e pedir desculpas, ó Eu domei esse Torn Dragon, gente, aqui em vídeo, só que minha energia caiu, eu acabei perdendo o vídeo, cara, muito triste Mas olha, é um Torn Dragon, gente, demônio, que eu domei ele com a Manticora, foi bem fácil, tá? Bem tranquilo, eu tava aqui dando imprint, a energia caiu, aí eu perdi todo o arquivo de gravação, cara Enfim, eu domei esse Demônio Torn Dragon pra gente dar uma farmadinha com ele, tá? Eu não testei ele em nada ainda E gente, ó, já quero pedir aquele like insano, cara, aí nesse episódio, porque vai ser insano hoje, tá? Porque hoje vamos enfrentar esse cara aqui, gente, que é o Indominus... É... Celestial Indon Boss Summoner, gente, que é o Indominus Emperor, gente Que é o que tá faltando aqui na nossa base pra completar também a questão do Celestiais, tá? O demônio que o último que eu queria domar, gente, era o Torn Dragon, tá? Então tá domado aqui, gente, então bora testar ele aqui e ver se ele realmente é o Demonic mais poderoso Na minha opinião, o mais poderoso é o Terror Bird, tá? Na minha opinião, o Terror Bird é destruidor E o mais divertido é a Cabritinha Mas todo mundo fala que esse cara aqui é absurdo, então bora testar ele, ó O dano dele é 58, né, gente, é bem fraco Mas o dano da explosão dele é o que importa Por quê? Porque ele ataca bem rápido, gente, ó Ele não tem quase condom de ataque A gente pode estacar muito, muito mesmo Quando eu digo muito, gente, é tipo estacar umas 5 vezes seguidas, cara É absurdo, cara, é absurdo mesmo E lógico, é um bichinho que não tem tanta... Quer dizer, vida ele tem bastante, uns milhões, tá? Ele tem bastante vida, sim, cara É uma vidinha já agradável, cara E meu HUD ficou pequeno ali, gente, ó Quando caiu a energia, meu jogo bugou todo Retornou todas as configurações Ficou tudo bugado aqui, gente Bugou tudo, cara, tudo Ó, 72 mil de dano, muito bom, cara Bora ativar o Power Up aqui E ver qual vai ser o dano dele Ó, 87 Maravilha, 87 com o Power Up Lembrando, é um carinha, gente, ó Ele não tem o ataque dele dentro da água, tá? Dentro da água ele não vai funcionar igual o Mesoptex Então, o Mesoptex é um dos únicos que tem esse ponto, cara E é absurdo isso, tá? É ruim esse cara, gente? Não, gente, ele não é ruim Fora disso Esse cara aqui é absurdamente bom, tá certo? Ele tem um ataque mais concentrado aqui dos Demônicos Porque tem a melhor mira possível Tipo, ó, vou mirar nos Quentro Vou acertar nos Quentro É tipo isso, cara Olha, é porque bugou, né? Ó, mirei nos Quentro Eu vou acertar lá nos Quentro, cara 100%, cara A mira dele é a melhor entre todos os Demônicos, cara É, 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 é Isso é absurdo Olha um Spirit aí, ó Abrei, véi Vou tomar, cara Pô, tia vida, véi Nossa, cara E tô tomando muito, hein, véi Que isso, cara? Tem dois Spirit Dragon aqui, véi Isso é perigoso Tá Enfim, vamos dar aqui a poção de experiência pra gente Porque hoje Como eu falei, né? A questão não vai ser nem só farmar com ele Eu vou tomar de novo, véi É, também vai ser, cara É, enfrentar o Celestial Emperor, né, gente? Que é o que eu mais quero Enfrentar ele Vai ser absurdo Então, ó Bora passar aqui pra frente Porque hoje vai ser loucura Então, ó Se não deixou o like ainda Deixa o like Que ajuda demais o Mano Vagante, tá? Demais mesmo E bora que bora Bora destruir com esse cara, tá? Primeiramente a gente tem que upar o maluco aqui, né? Ó, e eu quero ver o potencial dele É óbvio, tá, gente? Antes de tudo Temos que ver o potencial dele aqui Ó, vou upar aqui Vida dele Nossa, a vida dele upa muito bem, cara Olha isso, véi Já foi por mais do dobro de vida que ele tinha antes, cara Tá louco Enfim, eu vou upar aqui velocidade também, tá, gente? Não tanto, tá? Só alguns pontinhos aqui Mais vida Mais dez pontos aqui vai em vida, cara Olha isso, véi Nossa, ele ficou muito bom em vida Vou upar até um mais sem querer ali Tá bom Ó, véi Eu sou agoniente, gente Vou fechar o seis ali, ó Boa Agora sim, gente Ó Bora Explodir aqui de dano, cara Aumentar muito o dano dele Pra ele ficar Absurdo, cara Eu quero esse maluquinho aqui Destruindo tudo, véi Não quero zoeira não, véi É level máximo, gente Level máximo Será que ele vai ser mais forte que um Terrorbird? Eu posso queimar minha língua, né, gente? Então ele tem sim chance de ser mais forte que um Terrorbird Bora ver, né? Bora ver Tá, já vou colocar pra ele aqui uma poção Limpei meu inventário, tá, gente? Lógico E vamos que vamos Ó, a velocidade dele já ficou muito gostosinha Olha isso, cara Ficou muito legal, véi Perfeito, perfeito, perfeito Agora é só encontrar as criaturas absurdas Bora que bora, gente Porque eu quero muito encontrar aqui Pelo menos um Origin, tá, ó O dano dele Já tá dando aí, ó Mais de um milhão aí Pô, em questão de dano por segundo, véi Isso é absurdo demais Ó, 900 de dano no ataque principal O ataque principal dele é bem fraquinho, tá, gente? Querendo ou não E ele tem Eita, pega Pegou uma nota do Explorador aqui Ele tem uma habilidade muito legal, gente Que é no C, tá, ó Que ele dá uma baforada Só que é bem lenta a baforada Oh, perfeito, véi Uma Primal Dodo Reaper Cara, na verdade Esse bicho tanca pra caramba, né? Não é muito legal assim, não Mas, ó Bora enfrentar ela Bora ver Olha isso Meu Já foi Cês tão entendendo O poder desse cara? Ele é muito forte, cara Ele é muito forte Tem outra Primal aqui, véi Olha uma caos Olha uma caos, cara Ô, louco Tá, essa área que eu venho, gente Porque geralmente tem, é Criaturas aqui É, Origin, tá Ó, o Vassa tá na cara dela, véi Ih, não funciona Não tá pegando, véi Eita, pega Pegou bonito ali agora, hein Cê é louco, mano É absurdo esse cara É absurdo É, gente Eu tô quase cogitando Dizer que esse cara aqui É melhor que o É melhor que o O Terror Bird, hein E que é só assim De, não de dano bruto Que, claro Que o dano bruto O Terror Bird ganha Mas na questão De que ele Como é que se fala? Ele é mais versátil Tá, gente Ele é bem mais versátil Que o Terror Bird, véi Olha lá, ó Bomba Cara E ele limpa bem aqui A questão Eita Pegou lá Opa Um Origin Perfeito Era isso que eu queria Origin Dairy Bear 626 milhões de vida, cara Agora, ó Bora ver, ó Eu já vou atacar com tudo nele Não quero nem saber, ó Nem pegou direito Agora vai, ó Olha a vida dele, gente Com um ataque Agora dois ataques Duas vezes mais rápido Três ataques Vai ser três vezes Bora ver Ele tá me levantando Vou ir pra sominha Toma, vacilo Cara, ele tá me levantando Gente, sacanagem, véi Esse urso tá absurdo, véi Ele tá levantando Todos os Demonic, mano Cara, eu não consigo atacar Eu não consigo atacar Só isso Eu só não consigo atacar Agora vai, né, véi Agora ele tá nadando E eu não, véi Ó, toma Toma, vacilo Vamos andando pra trás, gente Pra ver se ele Se impede ele de Aí, ele tá nadando, véi Agora já era você, véi Eu não nado E ele nada, gente Ô, perfeição, cara Toma E vai estacando, gente Vai estacando sem dó Boa E a vida dele descendo, gente Pra caramba, cara Só bora Só ataca Mendo vagante Bora que bora É isso E, ó, os bichos Que tá vindo ali atrás Tá apanhando também, cara Boa Bora ver a vida dele, ó É Como eu disse Mais forte que um Demonic Não é Mas ele pode ser mais versátil Tá, gente Ele pode ser mais versátil Que o Demonic e o Terrorbird Isso com certeza Bichinho legal, gente Aprovadíssimo, cara É bem forte, mano Mas agora é a hora, gente De lutar contra o Demonic Eita, pega Tem outro olhinho ali, véi Isso é louco, mano Ó, perfeito pra gente fazer Uma comparação, né, gente Ó Vou só limpar ali um pouco, véi Ó, ó, ó O Chaos Megapotec Já tá indo de F, ó Cadê? Oita, pega Eu já tô batendo pra caramba No bicho, véi Eu ia pegar o Terrorbird, gente Eu ia pegar o Terrorbird Mas como o farm é com esse cara Vamos farmar com esse cara mesmo, véi Ó, vou acabar com ele aqui, ó Eita, esse aqui é forte, hein Ó Ó 300 mil de vida, véi Caraca, véi Que a gente tira nele Quando acerta o espinho na cara, né, véi E, ó O dano dele tá só Ele tá sofrendo dano, gente Não é zoeira, não E a gente pode continuar estacando aqui sem dó Vai que vai, ó Para não Quanto mais a gente bate, mais dano dá, ó Olha isso Olha a vida dele descendo agora Cê é louco, véi Chega Estrala, cara É absurdo, véi Toro em Drago é bom por isso, né, cara O stack dele aqui é Descomunal, cara Olha isso A vida do bicho descendo aqui, tá Ó, bora ver Tá descendo tipo um milhão por Tipo Dez milhões por segundo, cara É dez milhões por segundo E ainda vai ficando mais rápido Tem hora, tá Quando a gente acerta tudo certinho Absurdo, gente Absurdo O horário do jogo tá alto pra caramba, gente Eu acredito, tá Mas na edição de vídeo Eu consigo ajeitar isso Então não tem problema, tá Aí eu consigo consertar Então, ó Bora continuar batendo nele Aparentemente o bicho já tá quase indo de F Olha lá, ó Oitenta milhões só Boa Oito segundinhos, ó Oito segundinhos Pra ele ir de F, cara Três, dois, um E Já era, amigão F Maravilha Ó, um Karcher, véi Do nada um Karcher Era da outra saura aqui Ok Bora que bora Spawnar, então O Celestial Emperor Indominus Rex, cara Só que antes Eu quero Tentar pegar o meu Eu vou pegar o meu Terro Bird, tá, gente Terro Bird Com certeza vai ser melhor Pra essa batalha, tá certo Com certeza Absoluta vai ser melhor Pra essa batalha Então vem cá Terro Bird Vamos pegar ele Acho que eu tô com ele no inventário, né Se pá Eu não lembro Ah, acho que tô, gente Eu tô com ele comigo, né Que é a galinha, né Aqui, ó Galinha Top Tava com ele, gente Eu nem lembrava, cara Top Se eu soubesse Eu tinha utilizado ele lá Naquela hora Tá Last Remote Maravilha Vamos que vamos Eu não vou nem mexer Nas refurações aqui De algo do jogo Senão vai bugar tudo Na hora da edição Então é melhor Eu deixar do jeito que tá E depois eu arrumar, tá, gente Beleza, beleza Olha só Vamos subir aqui No Terro Bird E então, cara Invocar Aqui o poderoso Incrível Antes, né Power Up Né Que é óbvio Invocar aqui O grande Celestial Emperor Indominus Rex Vem cá, cara Ó, 77 milhões, gente Ó Olha o Terro Bird, véi Olha como ele age, véi Bora lá Olha a vida dele, gente Tá vendo isso Cara Olha lá, olha lá A vida Já era, véi Meu Meu Deus Já foi Derrotamos o Boss, gente Que isso, véi Ó, eu perdi bastante vida Tá, cara Perdi bastante vida Não sei se essa vida Ele já tava perdida Mas ele perdeu bastante vida Pô, ganhei logo um escudo, véi Tanta coisa pra ganhar do bicho Ganhei um escudo, véi Sacanagem, né Tá Eu pego uma cela boa dele, né Ó, o Terro Bird Tá bugadaço aqui, véi Toda hora ele dá Às vezes desse bug de fogo aí Bizarro, tá Quando a gente usa muito A habilidade dele É normal, tá É bem normal isso aí Ok Ó, a galinha aqui, gente Ela não tem muita vida, né Como vocês podem ver, ó Tem só É, tem 57 milhões Não é pouca Mas também Vocês viram que quase foi de F ali, cara Isso é louco Mas O bichão não aguentou não, gente Não aguenta não Não tem nem como aguentar, né, cara É absurdo o poder desse carinha Certo Agora eu quero domesticar esse cara Beleza Ó, pra domesticar ele, gente Vamos ter que utilizar a flecha Origin, tá Eu vou tá sumonando ele Aqui, ó Rapidex, tá Vou sumonar ele E já vamos jogar na água, véi Se der Vai ver, ó Sumonei, ó Ele vai cair lá na água Ó, já vamos tentar Ó Será que acerte nele? Ó Acertei, beleza Acertei nele, gente Se joga aqui na água e tchau, véi Bora deixar ele ali, ó Tá recebendo um torpor Eita, pega Ah, cara Ele acertou os spins Vem, velho Ai Vacilo, cara Que vacilo Tá, tudo bem Não tem problema não Ó, como eu morri aqui Pertinho da base do Mano Vitor Bora nascer aqui mesmo Daí a gente pega a Teostra E vai pra lá, tá, gente Vamos pegar a Teostra A gente vai pra lá Vai ser top, beleza Super Teostra Show de bola E vamos que vamos Lá pra onde a gente É... Acertou a flechada aqui no Indominus Foi aqui, ó Maravilha Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Ele tá aqui, ó Maravilha, cara Cadê? Cadê? Aí, ó Fechou É só ficar renderizando ele aqui, gente De boaça Que daqui a pouco ele vai cair, tá É... Quibos Celestial Eu tenho três aqui Daí a gente vai ter que fazer mais Tudo bem, cara Não tem problema Só esperar O bicho tá nadando, gente Querendo fugir, cara Mas já era, amigo Você vai cair, ó Eita, pega Ele vai cair lá Aqui na frente, cara Boa Ó, três Dois Um E... Caiu, amigão É nosso Maravilha Agora vamos voltar lá pra base, né Vagante Vamos fazer mais Quibos Celestial, né Pra ele Que ele come cinco E ele já tá com fome, né Por causa da Flash Origin, cara Ok Já desce aqui da nossa linda Mantícora Pega ela aqui E é o seguinte, cara Ó Vamos pegar a Mantícora Eu já vou testar também, cara Esse Celestial aí, gente Não vou deixar vocês curiosos, não Tá Já vamos testar ele também E é isso, cara Ó Eu vou fazer aqui as Quibos Eu preciso de Celestial, né Agora não falta mais recursos, né, cara Agora não falta mais Vou fazer só duas, né Só pra... Pegar aqui a quantidade certinha, né, cara Porque eu já tenho três, né E fechou Deixa eu guardar aqui algumas coisinhas aqui dentro, né Que é importante tá guardando Que é essas Souls aqui Beleza Lembrando, gente Próximo episódio Talvez a gente vai fazer o boss Skynet, gente Tá, ó Não sei se é... Ah, não, 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 gente Skynet é... O Skynet é um patamar acima, gente Skynet é depois da nova The Destroyer Tá louco, velho O bicho é absurdo, velho Eu pensei que era agora Mas não é, não Enfim Bora pra lá, né Bora pardir A gente agora tem que fazer os... Os Guardian, Chaos e Spirit, né, gente Então, ó Bora voltar lá pra Last Remote E domar o nosso amigão, né, cara Que é o que importa, velho Isso é louco Fechou? Tô caindo aqui, ó Maravilha E aqui está ele, velho Tá tranquilo Safe demais isso aqui, ó O Oceano Só do mal, amigão Bora lá, Indominus Bora ver se você é isso tudo Que todo mundo fala Ok, a Skynet já tá no inventário O bicho tá levantando Vai lá, ó Comeu 3, 2, 1 E... Levantou E aí, amigão Bora que bora Vou tirar ele aqui da água, gente Lembrando Esse cara, ele não pode receber imprint Senão ele some, ok, gente Ele só some da face da terra Tem um Chaos Rex ali, velho E eu queria, é... Consegui Subi aqui, ó Boa, boa Aqui acho que dá Bora subir aqui Maravilha Vamos pegar aqui o nosso Celestial Indominus Rex Emperor Vem cá, amigão Topzera da balada Coloca aqui a cela nele De 1.300 de defesa Que cela, hein, meus amigos Que cela Bora ver os status dele Ele veio com 167 puntos em dano Cara, ele veio muito bom, velho Muito bom O dano inicial dele aqui, ó Bora ver, ó Caraca, velho Que isso? Que dano é esse, velho Pera aí Ah, tá 207 mil Não é ruim, cara 207 mil não é ruim, tá É um dano bem legal Ah, ctrl-c aqui, ó Porcaria esses negocinhos pequenos, velho Enfim Olha só Deu power up dele Bora ver 310 mil não é ruim, né, gente? Não é ruim, tá, gente? Não é ruim Bora ver as habilidades que ele tem Bora Ó, a gente tem que testar, né Em criaturas Bora procurar aqui, ó Alguém Tem o Rex lá, né, gente? A gente pode estar testando nele, ó Bora usar aqui a tecla C A tecla C O que é que ele faz? Ele dá a rajada de espinho dele, né, gente? Que tecnicamente é uma habilidade fraca que limpa mais a área, né, gente? De árvore e tudo mais, ó É um dano bem fraquinho, cara, ó E a gente, ó Tá acertando uns daninhos aqui no Rex, velho Pelo jeito, mas não é nada demais, ó Atirei aqui, ó Vai espimpar todo lado Só que é um dano bem fraco, gente Que limpa a área Ou seja, é um dano pra limpar a área Isso aqui Não tem... Não tem outra explicação Tá certo? O dano original desse cara, gente Vai ser O seguinte, gente É o dano aqui, ó O X Ele ruge, tá? Só isso Nada demais Vai ser o dano da baforada Isso mesmo O Celestial aqui, gente Em Perthor, em Dominus Ele é conhecido pela sua baforada insana de forte, cara Isso mesmo Ele tem uma baforada que destrói, gente Destrói, né? É outro patamar, cara Ó É tanto que eu vou testar aqui nesse Rex, né? Ele tem 5 milhões de vida É, bem pouco, né? Mas, ó Bora baforar aqui, ó Bafora no Rex aí, meu querido, ó Pronto, velho É só pegar, né, velho Porque aqui tá bugado Ele tá entrando na água, velho Tá Aqui não vai dar certo, gente Bugou, meu bicho Cara A neve aqui é muito bugada, gente Não dá pra gente usar criaturas Criaturas grandes aqui na neve, não, velho Não dá, não dá, não dá Eu vou até sair daqui Ó Vou dar TP lá na base do Mano Vitor, gente Ó Por quê? Porque lá a gente pega uma rota de farm, cara Aqui não dá certo, velho Aqui não dá certo pra testar Principalmente esse bicho aqui, velho Não dá Pra testar justamente esse aqui Ali não dá certo, ó Vamos se jogar aqui da montanha Bora procurar aqui criaturas fortes Pra gente enfrentar Enfim, ó Já achei aqui, ó Uma abelhinha, velho Ó, 3 milhões de vida, velho Isso aí é forte, hein, ó Bafora nela Ó lá, ó Cara, vocês viram o dano que eu dei nela, velho Eita, pega Ela dá o dano bruto aqui, hein, velho O dano que ela dá é bruto, velho Dá abelhinha, velho Vocês viram? É dano que ignora a defesa, velho Absurdo, absurdo Mas nem faz cócega direito no Indominus, né, gente? Olha, o Indominus, ele tem uma escala de up absurda, tá? Absurda E também, é... Ele tem um hit de baforada muito rápido Exemplo, ó Tem um Kentrossaur aqui com 91 milhões de vida Bora enfrentar ele? Bora Ó Bafora aqui, ó Olha isso, ó O hit que ele acerta é bem rápido, cara É bastante hit também, cara Só que é o seguinte, não é uma baforada 100% certeira, tá? A gente tem que tá olhando pra criatura pra acertar Ó Cara, mas acerta bastante, tá, gente? Acerta bastante, ó A vidrinha do Kentra descendo, cara Muito bom, e é porque a gente não pôr Quando upar, esse cara aqui vai dar a baforada bem mais forte, tá? Olha só É... Mas é isso, cara Ele... A outra habilidade dele não causa dano em nada, praticamente, tá? É, como eu disse, é só pra limpar a área Cara, eu tô no meio do fogaréu aqui De... Acho que é de coisa, gente Como é que fala? É de Buffon, cara Buffon Terrorbird, velho Olha lá, ele tá me atacando ainda o vacilo, velho Tá me atacando o vacilo ainda Ó, vou continuar atacando aqui, ó O bichinho, ó O bichinho toma dano pra caramba, tá, gente? Ó Ó Olha lá, ó Mano, acertei bastante, tá vendo? Essa é a habilidade do Emperor Dominus Baforar Ele não faz nada além disso, tá? Nada além disso, tá, gente? De bom, é só isso, cara Tô com medo desse cara me pegar na pata, cara No rabo, né? É vacilo esse carinha aí, ó Boa Agora é o seguinte Vou utilizar dele mesmo, gente Ó, vou upar aqui meu amigo Indominus Pro máximo, tá? E vou utilizar desse mesmo carinha aí Pra testar ele Com potencial máximo, beleza? Vou upar aqui bastante a vida dele Velocidade também é preciso, tá? Pra ele Mais vida Mais Aí Boa Maravilha E agora Full dano, velho Sem dó O que eu fiquei triste É que eu derrotei um cara desse aqui, velho E ele me dropa um escudo, gente Pra que que eu vou usar escudo, jogo? Grindar, né? Só se for Só se for pra grindar Nem sei o que Nem sei se dá pra grindar Aquele escudo que ele me deu Espero que sim Ó, bora Que é Pegar esse cara E empurrar dano nele, velho Empurrar dano nele Show de bola A estamina dele é muito boa Então a gente não precisa se preocupar O bichinho tá dando a volta, hein? O bichinho tá dando a volta ali Pelo que eu vi, hein, cara? Ó lá, ó Deu a volta Ele tá me batendo agora É um vacilo, né, velho? O bichinho é inteligente Vai zoando Tá Deixa eu colocar aqui Uma poção de vida Que senão a gente vai acabar Se dando mal aqui, né? Boa Maravilha Poção de vida colocada E aí, amigão? Bora lá Você não é o espertão? Vem cá Ó lá, gente Agora a bafara dele, ó Bora ver o dano Um milhão por hit, cara Um milhão por hit É isso Ah, vacante Mas é fraco Assim É como eu disse, gente Eu acho o Giga mais forte que ele A habilidade mais forte que ele tem É a baforada Tá É essa aqui Não tem como, ó A tecla C, ó Não causa dano direito Cês tão vendo, ó Teu 300 mil de dano, velho É ridículo Ó, bora andando pra trás aqui Baforando Uma hora a gente acerta bem aqui, ó Aí acerta me cheio, ó Quando a gente acerta Tira bastante vida Tá vendo, ó Já era Derrotamos ele Maravilha Me deu 4 poçõezinhas Boa Ó, se a gente encontrasse aqui Ó, a mordida dele também é bem boa 3 milhões, tá 3 milhões aí Mas só que, tipo 3 milhões Era a mordida do Giga, gente Era a mordida do Giga Sem ser corrompido Sabe Era esse mesmo dano aqui, ó Cara Cês vê A diferença absurda Tá ficando noite no jogo, cara E é isso, mano Ó, já domamos aqui E testamos duas criaturas Absurdas, tá Foi top pra caramba O vídeo de hoje, gente Sem zoeira Espero muito mesmo Que cês tenham curtido Esse vídeo, velho Porque, véi Top demais, cara Imperou em Dominos Celestial, cara Criatura Insana E eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Espero de verdade Cês tenham curtido Não esqueça Aquele like Insano E valeu Falou E fui, maninhos Tchau 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 Obrigado.